Deixa eu colocar a Erika, a Erika mandou um áudio, beleza, vamos ouvir então A Erika de Aguiar, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mandou uma mensagem aqui pra gente Obrigado pelo apoio, Erika Boa noite, Chico, tudo bem? Oi, Erika Eu gostaria de saber sobre a BMW 310GS, se ela é uma britadeira, como dizem por aí Eu estava pensando num futuro, adquirir uma moto crossover e pensei nela Não queria uma moto extremamente grande, porque eu acho que não é necessário Mas que tenha condições de fazer viagens e passeios off de leve, né? Pra contemplar a natureza, nada de subir pedra, montanha, coisas exageradas, né? Eu fiz vários testes rides, eu fiz teste ride na CB500X Fiz na NC750X também, gostei das duas, achei a CB500X bem confortável E a NC é agradável no torque dela, não é uma moto... é uma moto tranquila, assim, né? A Versys 300 eu fiz o teste ride, eu achei que ela gira muito na cidade Então, assim, numa saída, num desenvolvimento dentro da cidade eu não curti Talvez ela na estrada seja boa Eu tenho 1,63 de altura, peço 55kg, as minhas pernas são compridas, não tenho problema com a altura de moto, né? Então, eu piloto moto desde os 9 e aos 12 a gente tinha uma brose e as pernas estavam tranquilas em relação a isso Lá na fazenda, né? Não precisa ser uma moto com muitos cavalos, até porque eu quero uma moto que atinge no máximo 150km de velocidade máxima sem sofrer, sem esgoelar Mas uma velocidade cruzeiro, mantendo uma velocidade cruzeiro entre 90, 100, 110, né? A velocidade máxima é só por questão de segurança na ultrapassagem Atualmente eu tenho uma primeira moto, eu adquiri recentemente uma Meteor 350 Faz mais ou menos 2, 3 meses, né? Você recomenda alguma moto de baixa cilindrada, além da BMW 310GS? Eu fiz a Versys, eu não sei se ela... ela não me agradou muito, né? Eu queria saber a opinião de vocês, se ela vibra muito, se ela é uma britadeira mesmo Érica, vamos lá, beijão... Um abraço, Chico, e desculpa aí, eu não sabia da tradição do canal Um beijo, linda, um beijo, obrigado, Érica, é normal Então, eu sabia que você não conhecia Mas, ó, um beijo, obrigado pelo carinho e valeu pela pergunta legítima Vamos lá, Érica Primeira coisa, a G310GS é uma Trail, tá? Ela não é uma Crossover, ela é uma Trail mesmo É uma Moto Trail Eu não sei se você fez o teste nela Primeira coisa que eu tenho que lhe dizer Acredito totalmente que você fez teste na CB500X, na NC750X Mas essas sim são Crossover Essas sim são motos até mais baixas, tá? Não são motos para o fora de estrada Dá para botar numa estradinha de terra? Dá, ela vai, mas não é o ideal Elas são motos rodoviárias CB500X, NC750X Já a G310GS, ela é uma Trail É uma Moto Trail mesmo Ela tem uma altura maior ao solo E ela é mais alta Então a primeira coisa que eu preciso é que você E se você testou a Versys 300 Que é alta, tá? Dependendo até da regulagem Ela é uma Crossover também Mas das Crossover, ela é mais alta que tem Incrível, né? A Versys X300, ela é alta para uma Crossover Então, se você testou a Versys Eu acredito que você tem habilidade Para pilotar motos altas Mas eu tenho que deixar sempre o conselho aqui Por uma questão de responsabilidade minha Eu não aconselho mototrail para a sua estatura 1,63m Não aconselho Você vai ficar na pontinha do pé Então, numa situação de risco Eu preciso só deixar registrado isso, tá, Érica? Eu preciso deixar esse registro aqui Porque é a minha responsabilidade No momento de necessidade Você não vai dar pé Por mais que use a técnica Que eu chamo a técnica da bundinha A gente chega de ladinho Bota o pé no chão Bota a bundinha da bunda do lado E bota o pé no chão A galera que não tem uma estatura para moto mais alta Faz isso e está tudo certo Mas o problema é na hora da emergência Não tem pé E aí cai Então eu preciso deixar claro Não recomendo para você mototrail Ponto Sabendo da sua experiência E da sua desenvoltura Porque você já testou várias motos altas E pesadas Então eu vou levar em consideração Que você está ciente da minha recomendação Então eu sugiro que você faça um teste Na G310GS Para saber da altura Se está legal para você Porque ela é alta Tá certo? Fazendo um teste Vai na BMW Faz um teste Ela vai atender a tudo isso que você quer Eu só não garanto ela Passar dos 150 Ou bater os 150 km por hora Sem sofrer Porque Cara É uma moto que você quer Nessa velocidade aí Aí é uma moto de 500 cilindradas para cima Tá certo? 50 cavalos para cima Que é o caso da CB500X Tá certo? Aí são motos de Média alta cilindrada Quando a gente fala Uma moto de baixa cilindrada E monocilíndrica Ela vai chegar aos 150 No talo E gritando E sofrendo Porque não é proposta De uma moto trail Toda moto trail Ela tem Ela visa torque E não potência Tá? Então eu preciso deixar claro Então Essa sua ideia De 150 km por hora Sem sofrer Isso não existe Para esse tipo de moto O que eu posso te garantir É que Ela vai Passa de 120 km Tranquilamente E 120 km por hora É mais que suficiente Para você ultrapassar Qualquer caminhão Carreta Carro Em circunstância Em circunstância De rodovia Essa moto Ela passa dos 120 Vai para 130 Tranquilamente Você vai fazer isso E isso já basta Tá? A velocidade de cruzeiro Que você quer De 100 110 Ela alcança Tranquilamente A G310 GS Ela é uma moto Que ela se dá bem Na cidade Porque ela não é Um motor girador E na rodovia Então é uma moto Muito equilibrada Diferente Como você muito bem disse Da Versys X300 E aí vem A minha crença De você realmente Ter essa experiência Porque você falou Muito bem da Versys É isso aí É um motor girador Chato pra caramba No meio urbano Não é uma moto urbana Você tem que ficar Trocando muita marcha Esquenta pra caramba É um porre Então são motos Mais rodoviárias Já a G310 GS Ela é muito equilibrada Ela dá pra você rodar Na cidade Com economia Que ela é econômica E na rodovia O problema dela Na viagem É que ela tem um tanque De 11 litros Então isso é um ponto negativo Mas não desqualifica a moto Pra fechar A G310 GS Ela tem a vantagem De ter 3 anos de garantia Nesses 3 anos Você vai ter guincho ilimitado Pra qualquer pane da moto Guincho da BMW BMW mesmo Isso é uma Pós-venda incrível Da BMW E de acordo com A promoção Da BMW Se tiver ainda 3 revisões grátis Qual o ponto negativo? Ela está custando Hoje E eu estou olhando Aqui diretamente No site da BMW BMW 38.500 reais E a BMW E a BMW E a BMW pratica Muito bem O preço público Sugerido Eles geralmente Fazem isso No site E na concessionária Então é um preço De aquisição alto Tem que fazer Revisão Tem que fazer O seguro Dessa moto E aí eu já Sinceramente Eu preferiria pegar Uma CB500X Mas a diferença É muito grande Porque a CB500X Ela hoje está 50 mil E aí no Mato Grosso do Sul Que eu vi Um inscrito me mandando Ela está por 53 Ou 56 Uma loucura dessa Um absurdo Já passou dos 50 mil No Mato Grosso do Sul E ainda você vai esperar Um tempão Enquanto a G310GS Você tem a pronta entrega Ou no máximo 30 dias Então Fica aí do seu gosto Do seu bolso Mas eu recomendo sim A G310GS Um beijo Erika Um beijo Erika